A alegria dos blocos carnavalescos esteve presente nesse dia 26 em Cubatão, com o desfile de duas bandas que tiveram suas apresentações adiadas em função das chuvas do domingo de carnaval. Na ilha Caraguatá, o bloco da ressaca agitou os foliões na Praça do Pamos, onde uma banda de forró e brinquedos garantiram a diversão para todas as idades. Aqui na Vila Natal, a alegria ficou por conta do bloco União das Vilas, que trouxe muita gente para as ruas para curtir carnaval e homenagear o vereador Anderson Galo, falecido em abril de 2021. Muita gente prestigiou o evento. A criançada teve seu espaço, assim como os adultos que dançaram e cantaram ao som do pagode que rolava no palco montado na rua 25 de dezembro. Amigos e familiares do vereador Anderson Galo se emocionaram com a homenagem prestada pelo bloco. Primeiro eu queria agradecer a União das Vilas em nome da Thais, que é uma das organizadoras. Quer dizer que a gente está muito feliz. É uma data importante, uma vez que o Galo sempre proporcionou isso para a gente, festa, alegria. E para a gente é uma honra estar aqui. Eu estou do lado das meninas, das filhas do Galo, a Pamela e a Tainá. E estou muito grata e muito feliz pela comunidade ter aceito essa proposta e vir aqui curtir o carnaval com a gente. O que você acha que o Galo estaria sentindo se estivesse junto com a gente aqui, com essa homenagem? Com certeza ele ia estar muito feliz, porque ele gostava disso mesmo, de festa. Então ele com certeza ia estar aqui comemorando com a gente. A alegria contagiante do vereador foi o que motivou a comunidade a prestar essa reverência. Ele amava a festa e a frase que ele ia dizer hoje é que juntos somos mais forte. Agradecer a todos os patrocinadores, muita gente envolvida que acabou trazendo essa festa para a gente. Linda, que deu tudo certo e que juntos nós somos mais forte. Sem você, sem você, um pouco sem luz e sem luz.